Meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando, agora eu tô mais por dentro dos fatos do que o pós-jogo de ontem, e nós vamos estar largando a Madeira, largando o sarrafo nessa sacanagem que aconteceu lá em São Januário. Ontem vamos estar comentando sobre isso, comentar aí sobre os próximos desdobramentos do Campeonato Brasileiro, comentar sobre Rafinha, Vasco tá pedindo a alunação do jogo, enfim, não sei o que vai acontecer, que nós vai lagar o aço, meu irmão, nós vai lagar o aço, então chega aí, se inscreve no canal, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação e amassa o like com força, com soco, com soco, com soco no like mesmo, tá? No like, tá, rapaziada, não pra quebrar o telefone não, valeu, tranquilidade, tocou, tocou, meu irmão, olha só, eu vou tentar primeiro nesse assunto aí, entendeu? Porque é inacreditável, pane no VAR, em gol do Inter, é responsável pela não anulação do gol da equipe colorada, que já tá rodando imagem na internet aí, estava impedido, estava impedido o senhor Rodrigo Dourado, e o VAR deu pane, como deu pane, eu não sei, isso não aconteceu em nenhum jogo do campeonato brasileiro, nenhum, pelo menos que eu me lembre, aí acabando o campeonato, simplesmente o VAR deu pane, pifou, espatifou-se, o que que aconteceu? Não sei, o que eu sei é que o Vasco, já entrou com o pedido, no STJD, na CBF, na FIFA, não sei na onde, desesperado, mas o Vasco também. Como é que a gente vai defender o Vasco? Jogaram nada, o segundo gol do Internacional, parece que gol de pelar, gol de churrasco, com camisa, sem camisa, casado contra solteiro, é uma coisa inacreditável, parece até que eles estão deixando, não, é melhor a gente cair e a gente ferrar o Flamengo, desculpa Vascaínes, me desculpa, realmente é o que parece, realmente é o que parece, eu sei que tem Vascaínes que me assiste, adoro todos vocês, mas, vocês estão putos, o gol que vocês tomaram ontem, né? E aí, acontece essa patifaria da Paninová, eu já estou com medo do que possa acontecer no domingo que vem, não sei qual vai ser a arbitragem, não estou por dentro de qual vai ser a arbitragem, espero muito que seja um árbitro que, né, não tenha polêmicas contra o Flamengo, gente, isso aqui não é choro não, isso aqui é a gente gritar antes, porque gritar depois não adianta, chorar pelo leite derramado não adianta, a gente tem que vir aqui e tem que tacar pressão nessa merda, vocês estão me entendendo? Porque não tem otário aqui não, a gente tem que gritar antes, porque os caras já estão gritando, os caras foram beneficiados ontem e já estão gritando, falando que, ah, pena, eu te roubado, também vocês tiveram gol roubado, pô! E desculpa, gente, mas tem que falar assim, eu não quero que o jogo do Internacional seja anulado, não, eu não estou pedindo isso, eu só espero que no próximo jogo, contra esses caras aí, a gente não seja prejudicado, é a única coisa que eu peço, a única coisa, única, não quero, resultado de campo é mantido, não curto essa parada de que, ah, não, aconteceu tal coisa, não, acabou, acabou, irmão, foi o que eu falei, não dá pra chorar depois pelo leite derramado no chão, tem que chorar antes, tem que gritar antes, porque senão, e convoco a todos os youtubers rubro-negros aí, a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, porque senão vão mijar aí na nossa cara, no próximo jogo, vamos ficar atentos a CBF, vamos ficar atentos aí que é arbitrar, e você também tem que pressionar, e você também tem que pressionar, bom, vamos comentar aí sobre, a questão do, desculpa, tá, gente, a gente fica realmente revoltado com essa situação que acontece, a torcida do Flamengo está preocupada com o Gabigol, tá, e o Arrascaeta, né, que saíram mancando aí depois do jogo, mas eu já trago uma notícia, pra meio que tranquilizar todos vocês aí, o Arrascaeta, ele saiu com dores, tá, mas não preocupa, pra próxima partida, o Flamengo ontem, é, divulgou uma nota, através das suas redes sociais, né, do seu Twitter, dizendo que o Gabigol teve uma, meio que uma entorce ali, no tornozelo, mas também não deve ser desfalque no próximo jogo do Flamengo, tá aqui, ó, no site Coluna do Flamengo, Arrascaeta e Gabigol conversam com o Sene, tranquilizam o treinador, e não devem desfalcar contra o Internacional, tá aqui, postagem, é, do, Coluna do Flamengo, e comunicado via assessoria de imprensa, o Flamengo informou que Gabigol sofreu uma entorce no joelho esquerdo, enquanto Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito, ambos vão realizar exames médicos, na próxima terça-feira, mas conhecido também como amanhã, é, após o jogo, em entrevista coletiva, Sene tranquilizou a nação rubro-negra, sobre a situação dos dois jogadores, e disse acreditar não ter problemas com eles, para a reta final do Brasileirão, até porque tá acabando o Brasileiro, é a reta final, os caras não vão querer ficar de fora dessa reta final, o Gabriel, ele tá fazendo uma coisa que, é simplesmente inimaginável, há um tempo atrás, que é simplesmente não tomar cartão amarelo, o Gabriel, ele não vem, ele corrigiu, né, é maturidade, vai passando o tempo, o cara vai ficando mais maduro, vai reclamando menos, ele era um jogador que se notabilizava, por tomar muito cartão amarelo, não por ser um cara violento, um cara faltoso, mas sim porque, ele reclamava demais, das situações, das marcações, aquela coisa toda, e aí, ele parou de reclamar, né, e agora, é, ele já tá um bom tempo sem tomar cartão amarelo, ele está apto pra jogar contra o Internacional, só não tomar cartão amarelo contra o Internacional, pra estar apto pra jogar, contra o São Paulo, que muito provavelmente, tá, vai ser, é, o jogo do título do Flamengo, caso o Flamengo vença, não, nós vamos vencer o Internacional, eu não tenho medo, não, nós vamos pra cima deles, eu tô pilhado, irmão, porque, olha só, eu não tenho nada contra o Internacional, não tenho muito, pelo contrário, a torcida do Flamengo e Internacional, se dão bem, aquela coisa toda, é claro, que agora, no momento de rivalidade, vai ter aquela coisa, mas gente, os caras choram muito, gente, os caras estão sendo ajudados, estão chorando, ah, porque o eixo, eixo é na casa do chapéu, pra não falar outra coisa, de respeito, tem criança que me assistindo, entendeu, respeito é na casa do chapéu, irmão, vocês querem respeito, tá como assim, nós vamos pra cima, aí tá lá, o influencer, influencer, eu já não gosto dessa palavra, vocês, não precisa me chamar assim não, porque eu não sou influencer de nada, lá do Internacional, ah lá, porque no Rio de Janeiro aqui, a gente tem um jornal, que é O Meia Hora, chamado O Meia Hora, e aí, esse jornal, ele brinca muito, ele, 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 ele traz a notícia e tal, mas, de uma forma de brincadeira, aquela coisa descontraída, e aí, eles estão botando assim, duas vitórias para o Octa, e aí, o cara pega a imagem do jornal, aí tá inflando a torcida, tá inflamando a torcida do Internacional, dizendo que aqui no Rio, já estão dando o Flamengo como campeão, isso é choro, velho, isso é feio, um cara da tua idade, vou falar mesmo, não tô nem aí, vou falar, vou falar assim, eu tô nem aí, irmão, vou falar, isso é feio, isso é feio, e nós vamos pra cima de vocês, nós vamos dentro de vocês, time retranqueiro, só fica atrás da linha da bola, não sabe fazer mais nada, com todo respeito a seu Abel Braga, né, com todo respeito, eu não falo do pessoal dele, mas o Flamengo tem que amassar vocês, e eu vou falar, e dou a quem doer, ah Pedro, não fala antes, porque eu tô nem aí, eu tô pilhado, irmão, sacanagem do que aconteceu ontem, vamos pra dentro dele, Rogério Senna tem que ser ultra ofensivo, marcação, pressão, pressionando os caras dentro da pequena área deles, dentro da pequena área deles, vai rolar a bola, pressão no goleiro, isso aqui é Flamengo, parceiro, isso aqui é Flamengo, pô, que não joga recuado não, pressão em cima da linha do gol do Internacional, domingo que vem, obrigação moral do Flamengo, Marcelo Lomba tocando a bola, pressão, deu a saída é pressão, vamos pra cima, não tô faltando com respeito, respeita a instituição internacional, esporte clube, esporte clube internacional, mas nós temos que ir dentro deles, isso aqui é Flamengo, estamos jogando dentro de casa, ah, não tem torcida, tá todo mundo com vocês, nós estamos aqui por vocês, pô, a gente tá sofrendo porque não tá indo no estádio, rolou a bola, é pressão, eles não jogam, eles não fazem nada, nós vamos pra dentro deles, porra, desculpa, mas eu tô pilhado, eu tô pilhado, Flamengo marca a apresentação de Bruno Viana para terça-feira e agenda coletiva com Marcos Braz, então, portanto, Bruno Viana vai ser apresentado pelo Flamengo, dentro da terça-feira, mas conhecido também, como amanhã, no CT, Nildurubu, tá aqui, ó, a entrevista acontecerá às duas e meia, horário de Brasília, com transmissão da Flato TV, além do zagueiro Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também responderá às perguntas dos jornalistas, perguntas essas, que muito provavelmente serão feitas, sobre a questão da negociação do Rafinha, que tá muito avançada, tá por detalhes pra assinar contrato com o Flamengo, o Rafinha, ele, inclusive, tá vazando aí, nas redes sociais, ele meio que fazendo a rima, dizendo que só falta assinar contrato, então, tá praticamente tudo certo aí, Rafinha em breve, deve ser anunciado pelo Flamengo, tá, nação, esse foi o vídeo de hoje, desculpa alguma exaltação, mas eu realmente tô muito pilhado, com toda essa situação, de Pânio e Novar, Pânio e Novar, velho, vocês acham que a gente tem cara de otário, irmão, Pânio e Novar, vocês estão interferindo, desculpa, vocês estão interferindo no campeonato, mas ok, eu só espero que o Flamengo, jogue contra o Flamengo, como o Flamengo, o verdadeiro Flamengo, é o Flamengo de 81, o verdadeiro Flamengo, é o Flamengo de 82, é o Flamengo do Zico, vocês estão me entendendo, o verdadeiro Flamengo, o Flamengo de 2009, Adriano Imperador, Zé Roberto Cachaceiro, na raça, vocês estão me entendendo, esse é o verdadeiro Flamengo, o Flamengo do Jorge Jesus, ofensivo, agressivo, e vamos fazer isso contra o Internacional, a gente vai ganhar essa merda desse campeonato, e vamos pra cima, nós estamos com você, eu confio em vocês, eu confio em você, Gabi, eu confio em você, Bruno Henrique, Carlos Caetano, TV Torripeiro, Gerson, Diego, Isla, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arão, se for o Gustavo Henrique, que estiver na zaga, Diego Alves, Neneca, eu confio em todos vocês, nós vamos ganhar essa merda, e vamos pra dentro deles, valeu aí galera, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto aí, saudações, Brunegas. E aí